E hoje a Anatel anunciou a suspensão da venda de novas linhas de celular das empresas Tim, Oi e Claro em alguns estados. A repórter Patrícia Escarpim acompanhou a coletiva e ao vivo tem as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite Renata, a decisão foi anunciada hoje pelo presidente da Anatel, João Rezende. Com a medida, a operadora Tim deixará de comercializar novas linhas em 19 estados brasileiros, a Oi em 5 estados e a Claro em 3. Essas empresas apresentaram os piores resultados nos quesitos completamento de chamadas, interrupção de chamada e resolução das reclamações. A proibição da comercialização de linhas é referente tanto à voz quanto ao pacote de dados. Estas três operadoras terão um prazo de até 30 dias para apresentar um plano de melhoria da prestação do serviço. As demais operadoras não foram proibidas de comercializar nos estados, mas também deverão apresentar um plano de melhoria. A medida passa a valer a partir da zero hora de segunda-feira e a empresa que descumprir a determinação estará sujeita a pagamento de multa de 200 mil reais por dia e por cada estado em que for constatado o descumprimento. Amanhã, a Anatel deve receber as empresas de telefonia móvel para combinar o envio das propostas do plano de melhoria. Nós estamos exigindo nessa cautelar que as empresas apresentem um plano de investimentos em 30 dias, que tem que versar principalmente sobre três pontos que nós consideramos crucial. A qualidade da rede, o completamento de chamadas e a diminuição de interrupções do serviço. São esses três pontos, evidentemente, e a resolução do problema dos usuários nos call centers. Eu acho que isso também é uma outra condicionante que nós estamos pedindo e exigindo que as empresas apresentem para que nós, avaliando esses planos, aceitamos ou não os planos. E, a partir daí, tomamos a decisão de suspender esse bloqueio no processo de vendas.